Marlene, de 2020, é baseado em fatos reais e trata do caso de Steven Truscott, que em 1959 deu carona para sua colega de classe Cheryl Line Harper, de apenas 12 anos, numa bicicleta e dois dias depois, o corpo da menina foi encontrado estrangulado com sinais de violência sexual. O filme começa com a recriação do assassinato da menina de 12 anos e seu passeio de bicicleta com Steven Truscott, de 14 anos, que foi condenado por assassinato quando adulto e sentenciado à morte por enforcamento. No entanto, sua sentença é comutada e questões começam a ser levantadas sobre as evidências usadas no julgamento e as evidências ignoradas. O Gabinete Federal suspendeu a sentença e ele foi condenado à prisão perpétua, sendo libertado posteriormente em liberdade condicional em 1969. Cinco décadas depois, em 2007, sua condenação foi finalmente anulada, com base no fato de que as principais evidências forenses eram mais fracas do que as apresentadas no julgamento. O menino Steve se tornaria a pessoa mais jovem no Canadá a enfrentar a execução. O filme mostra Steven e Marlene, que se conheceram depois que ele foi libertado em liberdade condicional e ele é forçado a se mudar com um nome falso, mas mantém contato com Marlene, que também se mudou para a mesma cidade que ele. Eles se relacionam e se casam, mas como sua esposa, Marlene Truscott trabalhou incansavelmente para limpar o nome do marido, expondo mentiras, encobrimentos e a má administração do caso pela polícia. Essa foi a dica de filmes e ficamos por aqui, agradecendo como sempre o seu like, a sua audiência e a sua inscrição. Se você chegou até esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, pois sua participação é importante e voltaremos com mais dicas como essa, sugestões, listas e curiosidades. Confira também nossa playlist de sugestões, pois lá pode estar a sua próxima sessão de filmes. Ative o sino de notificação, pois estaremos de volta a qualquer momento aqui mesmo, no CinemaKillies. Tchau.